Uma promoção de calçados femininos está acontecendo de sabe aonde, né? Stock, stock, ponta de estoque de calçados, né Yara? Eu já vou começar mostrando rapidinho aqui, olha. New Face, todos da New Face. Desde os baixinhos aqui, olha. Flexível, com sola antiderrapante, legal pra você que dirige, ó. Até aqui a linha Counter, isso aqui é de 3C, tem várias cores. O preço, 2.900 cruzeiros. Agora você vai ganhar... Tem até número 40. Você vai ganhar um agora. Os dois primeiros que ligaram estão ganhando um pá desse aqui, tá? Não é um pé, não é um pá. Não é um pé, não. Um pé pra cá, não. É um pá, certo? Agora aqui, continuando na linha New Face, só que nas sandálias. Tem a baixinha, tem a outra com um pouquinho de salto e a outra com um baita saltão. O preço, 3.900? 9.900, o Chanel ou a sandália, qualquer um. 3.900, tá? E aqui, olha, esse é super clássico. Olha o salto. Esse é o clássico dos clássicos, o sapato feminino. Uma marca conhecida que a gente não pode falar. O preço, 4.900. Agora, o detalhe, hein? A Stop Stock tá cobrindo qualquer oferta. Não precisa nem ser mais barato. Sendo igual e comprovando qualquer um desses modelos, ela dá de graça, o sapato. É isso? Exatamente. Meu, não vá perder. Stop Stock, ponta de estoque de calçado na Rua Américo Brasiliense, 1946, Santo Amaro. Fone de plantão, 2460246. Tem mais dois endereços. Na Lins de Vasconcelos, 2010, na Vila Mariana, né? E na Rua Serra de Botucatu, 772, no Tatuapé. Agora, olha, abre domingo, das 9h até as 6h, promoção até terça-feira. Se sobrar alguma coisa, e aceita o cheque pré. Não perca.